Fala galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui como fazer o espelhamento agora. Ah, já tá. Tá, ok. Vamos lá. O espelhamento, como é que a gente vai fazer? Você vai vir aqui na página inicial, nos ícones, né? Aí tá aqui, ó, Phone Link. Quando você entra nesse Phone Link, ele vai te dar a opção de conectar por Android pelo cabo USB, Android pelo Wi-Fi e o iPhone pelo Wi-Fi. Então, o Android você pode ser por cabo e no Wi-Fi tem que estar conectado na mesma rede. Se você tiver no seu carro, você provavelmente vai estar roteando a internet do seu celular na central, então vai dar certo. Você vai entrar, apertar aqui no meio, né, que é o do Wi-Fi, vai baixar, vai fazer a leitura de um QR Code, vai baixar no seu celular um aplicativo. E esse aplicativo vai fazer essa habilitação. Aí, toda vez que você abrir, já vai dar nisso, ó. Tá vendo? Então, aqui estamos nós, ó. Entendeu? Aí você consegue já fazer isso, ó, entendeu? Vamos tentar sair daqui, deixa eu ver aqui se eu consigo... Deixa eu consigo sair, sair... Sai, aí, ó. É essa página aqui, ó. Android, USB, Android Wi-Fi, iPhone Wi-Fi. Então, o meu, como já tá baixado, conectado, ó, ele vai dar isso. Já entrou. Não foi. Não foi agora. Será que é porque o vídeo tá aberto? Ele chega a 100%. Aí, agora foi. Entendeu? Beleza. Estamos nós aqui. E aí, ó.